A partir de agora, a TV Vigil Web traz para você Categoria em Luta Um programa com muita informação Trazendo para você entrevista, bate-papo e aquele alô especial Fique ligado e participe Boa tarde você, estou aqui voltando mais uma vez Eu, Carlinhos Araújo, da TV Vigil Chegando aqui para conversar com vocês e trazer informação Desde já, quero cumprimentar cada um de vocês E dizer, alegria dessa tarde, mais uma vez Estar interagindo com todos vocês que nos acompanham Desde já, quero convidar você para curtir, comentar E também, se você puder compartilhar, compartilhe o nosso vídeo Nós somos a TV Vigil A partir de agora, você vai estar com a gente 20 minutos interagindo e sabendo de tudo Sobre Aquilize e da categoria de Vigil É contigo, DJ O que mais me interessa é a do meu bebê E aí surgem um monte de dúvidas Será que mulher grávida pode pintar o cabelo? Será que pode comer de tudo? E a mais importante, será que mulher grávida pode tomar a vacina contra a gripe? A resposta para essa questão é muito simples Pode não, deve? Isso porque o risco da gripe em mulheres grávidas é ainda maior E pode levar até mesmo a um parto prematuro Oi Mari, chegou um presente para você Que lindo E aí, já escolheu o nome do bebê? Olha, está aí um assunto que agora, com a saúde em dia Vou começar a pensar com bastante calma Estamos aqui de volta mais uma vez Desde já quero agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando Quer mandar aqui um abraço desde já ao Paulo César Paulo César, obrigado aí, o grande vigia Paulo César Meu amigo Arimatea Arimatea, obrigado também pela audiência Queria pedir a vocês logo que fossem cumprimentando aí Curtindo, curtindo, né? Comentando e compartilhando com os amigos, né? Para acompanhar a nossa TV Vigia Também quero aqui agradecer mais amigos aqui Que vêm nos acompanhando O Rondinelli, o Erderson, o Fernando Júnior Muito obrigado O programa de hoje eu tenho a companhia dos maiores diretores da TV Vigia, né? Que é o nosso amigo Alexandro, que vem acompanhando nós E é o diretor e produtor da TV Vigia Esse programa vem comprometido com a categoria de vigia Trazendo as informações especiais dos vigia E desde já quero começar logo assim Nós, vigias, todos os vigias, fiquem atentos Iremos fazer, promover e realizar A maior mobilização de categoria junto com as categorias E é hora de ir para a rua Não podemos ficar parados Esperando o quê? A chuva está passando E se a chuva passar, meu amigo Vamos aguardar outro bom inverno, né? Então desde já, a gente já começa aqui Convidando você, Vigia A comparecer às assembleias da associação Chamando você, convidando você para comparecer Lá no sindicato Para se unir à luta da categoria É hora de se avançar Porque não tem mais o que esperar Nós, vigias, precisamos de luta, né? Mas, no mesmo instante, quero dizer para vocês Estou muito feliz Porque categorias aí Está realizando Como a categoria da educação, os professores Como a categoria de motorista Realizando sonhos aí, né? Pouco não, mas está chegando os aumentos A valorização, o reajuste Está chegando E o importante é isso Quando melhora alguma coisa Quando não melhora nada, que é ruim E desde já quero aqui parabenizar A diretoria do SINSE PUM O sindicato do Servidor Público Municipal de Aquiraz Na pessoa da Elisângela Na pessoa da Alza Neide Pelas suas lutas estratégicas Na comunidade que vem Nesse município maravilhoso E é importante se alientar Porque a luta só é possível Quando a categoria se une Quando a categoria participa Você não pode ser omisso Você tem que participar Você não participa E muitas vezes E diz assim Ah, o sindicato é fraco Aí você comenta Eu vou contribuir com o quê? Por quê? A associação não entende Que história é essa? Você tem que participar, companheira Você tem que se envolver na luta Quando foi que falamos Foi falado em vigia nessa cidade Quando foi que foi dado atenção A vigia É agora Essa é a hora da categoria De se unir Junto com a diretoria Junto com o sindicato E fazer um avipaque Mais forte E um sindicato Mais competente Depende de cada um de nós Estar envolvido nessa luta Porque Quando a categoria se une Meu amigo Não tem quem derrube não Categoria unida É categoria fortalecida E eu vou estar Convidando Eu vou estar cobrando de vocês Para que possamos Estar participando Mais de perto A TV Vigia Vai focar bem Essa luta Dessa categoria Está certo? E você pode participar com a gente Participe Escreva para nós Mande um e-mail Você que está no Facebook Dos Vigias Vigilante de Aquilagem Comente Mande sua mensagem Está certo? Onde você está agora? Bata uma foto Com seus amigos Seus colegas No seu posto de trabalho Nos enviem Vamos fazer a TV diferente Está legal? A TV Vigia Volta já Categoria É o nome do programa Categoria em luta É o nome do nosso programa E a gente volta já já Mais um pouco com vocês A Quirais A nossa primeira capital Guarda uma importante herança Histórica e religiosa No conjunto de lindos lugares Está a Praia do Presídio Que recebeu este nome Porque serviu de prisão Para os invasores holandeses Há mais de 200 anos A praia é sossegada Durante o ano inteiro Só fica movimentada Durante o carnaval O presídio tem uma espaçosa Faixa de areia clara Tem mana azul Coqueiros enfeitam A bela paisagem Que tem estrutura Com restaurantes Bares É um lugar agradável Para descansar Comer petiscos Fazer caminhadas Esta é a Praia do Presídio Em Aquirais É o Ceará Visto de cima A partir de agora A TV Vigil Web Traz pra você Categoria em Luta Um programa Com muita informação Trazendo pra você Entrevista Esse papo E aquele alô especial Fique ligado E participe Quero aqui registrar aqui A atenção dos amigos Que vêm nos acompanhando Mandar um abraço Aqui pro senhor Luciano Luciano, muito obrigado Luciano, um grande abraço Luciano, a família Que está nos acompanhando No Aquirais Um abraço Para o Márcio No Taílio do Sul Aí no Iguape Muito obrigado aí Pela atenção de vocês Fico muito feliz Com a audiência Não esqueça Curta Compartilhe Comente Mas participe Tá bom E mais uma vez Estamos aqui de volta Na TV Vigia Quero convidar vocês Para vir conhecer também O Centro das Tapioqueiras Centro das Tapioqueiras Aqui em Messejano Na C040 Você vai saborear As melhores tapioca Da região Aqui no Centro das Tapioqueiras Lá na Tapioca Rio Lachonete Ou Messias Tá certo Ou Messias Que tem como gerente O Antônio Carlos Você vai saborear A melhor tapioca Ou as melhores Tapioca É preciso que você Venha acompanhar de perto Venha conhecer Vai fazer uma reunião De família Dá um pulinho aqui Tá certo Centro das Tapioqueiras Aqui no Centro das Tapioca Das Tapiocas Né Esse shopping maravilhoso Só de tapioca Olha Cada tapioca deliciosa E você só consegue realizar Esse desejo maior Seu de comer tapioca Um centro das Tapioqueiras Lá no Messias O Messias Tem vários sabores Cada um mais delicioso Acompanhando aquele cafezinho Ó É isso aí Então obrigado a vocês Estamos aqui de volta Mais uma vez TV Vigia Para dizer Que Os professores Estão de parabéns Né Juntamente com o sindicato Os motoristas Foram muito felizes Juntamente com a diretoria Do sindicato Na pessoa da Elisângela Presidenta Que tiveram Que foram reconhecidos E o prefeito também Foi de parabéns Olha Tem uma coisa boa Não estou puxando saco Não vou puxar saco De nem A nem de B Mas vou valorizar Quando merecer A valorização Prefeito Está de parabéns Pouco ou não Está pagando aí Dando um reajuste As categorias Merece muito mais Merece muito mais Mas não negou Não negou No primeiro momento Tomamos um susto A gente não via nada Mas que precisou chegar Prefeito Continue assim Continue assim Que as categorias Vão junto com o senhor Continue assim A valorização E nós Vigia Estava guardando a nossa E o prefeito Não esquece de nós não Mas é isso Município de Aquilais Servidor público municipal Começa a sentir Uma gestão diferenciada De outros tempos Quando chega Trazendo aí Essas novidades E Em parte Cada categoria Está tendo aquele reajuste Isso é bacana Se fosse dar um reajuste Y Para tantas categorias Podia não ser tão agradável Mas o prefeito Está sendo justo De forma equilibrada Também Hoje O Aquilais Pessoal É a quinta Melhor Em economia No estado de Ceará É a quinta Mais organizada Está certo? Então isso é muito importante Segundo o jornal O povo da semana Com você Tendo aqui O nosso diretor O Alexandre Alexandre Oliveira O homem que vive Viajando nos Estados Unidos Renovando aqui A nossa TV Web E o Carlinhos Araújo Aqui Só tenho que agradecer O Alexandre Sempre fazendo Buscando O melhor Para nós fazer A TV Vigia Diferenciada Informando Interagindo Com todos Quero aqui Convidar vocês Segunda Feira Parte de segunda Feira Vamos ter Uns convidados Especiais Segunda Feira Vai ser A participação Dessa guerreira Osaneide Osaneide Vai estar Conosco Osaneide Paula Osaneide É uma das representantes Do sindicato A diretoria Do sindicato Representa A CUT A central única Dos trabalhadores Importantíssima Participação Osaneide Aqui E vai comentar Essa situação Do trabalhador Aqui no Aquilais Do trabalhador Municipal Vamos fazer Esse paralelo Fazer um comentário Dizer o que está acontecendo O que vai acontecer O que vem de melhor ainda Para que possamos avançar Mais ainda E a gente fica feliz Desde já Ela confirmou A presença aqui no estúdio E também pessoal Ela está me agendando aí Uma entrevista Um convidado muito especial também Que vai ser um médico Um doutor E vamos falar sobre O coração O coração De quem trabalha à noite O coração Seu coração Da mulher O coração Do vigia Vamos trazer um cardiologista No programa Vai ser a maior alegria Para mim Para estar comentando Porque muitos colegas Muitos parentes Familiares E amigos Têm Falecidos Que é do coração A gente se preocupa Se a gente não pode ajudar Vamos trazer as informações Preventivas Como evitar Esses acidentes O incidente De repente É surpresa O que acontece Alguém que morre Do coração De última hora Coitado Está se fartando E não está sabendo O que está acontecendo Mas é isso A TV Vigia Aos poucos Vai interagindo Vai trazendo Ah Eu vou trazer também Uma entrevista legal aqui Está certo Especialista Na segurança pública Municipal Em breve Vocês aguardem aí É aos poucos A TV Vigia Vai desenvolvendo Fazendo seu papel Social Que é De informar Tá bom Quero perguntar a você Como é que está chegando Aí o nosso sinal Como é que está chegando A nossa imagem Você está me assistindo agora Como é que está A minha imagem aí Está legal O nosso áudio Está bom Comente para nós aqui Está certo TV Vigia No ar E o nosso DJ Alexandre É o nosso diretor Operacional Que vai com O apoio cultural E dizendo a você A gente volta já já Mais uma vez Você era certo A Quirais A nossa primeira capital Guarda uma importante herança histórica e religiosa No conjunto de lindos lugares Está a praia do presídio Que recebeu este nome Porque serviu de prisão Para os invasores holandeses Há mais de 200 anos A praia é sossegada Durante o ano inteiro Só fica movimentada Durante o carnaval O presídio tem uma espaçosa Faixa de areia clara Tem mana azul Coqueiros Coqueiros enfeitam A bela paisagem Que tem estrutura Com restaurantes Bares É um lugar agradável Para descansar Comer petiscos Fazer caminhadas Esta é a praia do presídio Em Aquirais É o Ceará Visto de cima No Bom Dia Cidade Saúde é um assunto Que não pode faltar E nesse momento A saúde que mais me interessa É a do meu bebê E aí surgem um monte de dúvidas Será que mulher grávida Pode pintar o cabelo? Será que pode comer de tudo? E a mais importante Será que mulher grávida Pode tomar a vacina contra a gripe? A resposta para essa questão É muito simples Pode e não Deve Isso porque o risco da gripe Em mulheres grávidas É ainda maior E pode levar até mesmo A um parto prematuro Oi Mari Chegou um presente pra você Que lindo E aí Já escolheu o nome do bebê? Olha Tá aí um assunto Que agora Com a saúde em dia Vou começar a pensar Com bastante calma A partir de agora A TV Vigil Web Traz pra você Categoria em luta Um programa com muita informação Trazendo pra você entrevista Bate-papo E aquele alô especial Fique ligado e participe Olha nós aqui voltando mais uma vez Mais um bloco Prazer pra você Dessa alegria De estar aqui no ar mais uma vez E dizer pra você Que os vigias Estão na luta Os vigias Estão finalizando agora A conclusão Da sua criação Da associação Uma associação Que estava precisando Na categoria Pra organizar mais a categoria E buscar fazer a luta Da valorização Junto com o sindicato Temos como presidente O nosso amigo Erderson O Vigia Erderson O Carlinhos Araújo É o vice-presidente Tem como tesoureiro Fernando Júnior E também Temos como O segundo tesoureiro O Rony Como primeiro secretário O Carlos Roberto Segundo secretário Roberto 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 O senhor Roberto Araújo Essa é a diretoria executiva Da TV Vigia Da associação Dos vigias Depois vamos trazer Os conselheiros No geral Mas é isso A gente já dizia pra você Que a associação Está se organizando Estamos na luta Da valorização E a gente precisa Fazer valer Esse direito Nós somos servidor Da segurança Pública Municipal de Aquilás Querendo ou querendo O Vigia Ele é um servidor Da segurança pública Hoje nós estamos No movimento nacional Também Já se encontramos Já a nível Virtualmente Com vários vigias Por parte De outros estados Brasileiros Está certo E também estamos Convidados A participar Do congresso nacional Ah o Carlin Sempre repete É sim Nós estamos Na divulgação Vamos participar Do congresso nacional Das guardas nacionais Do Brasil Por que? Porque somos servidor Da segurança Pública Municipal Está certo Então desde já E inclusive Pessoal A gente tem sofrido Muito Porque nós não temos Um representante A nível nacional E dessa vez É uma preocupação Minha Da minha categoria Eleger Alguém especialista Nessa área Alguém que entenda Da segurança Alguém que Possa defender Não só os vigias Como os guardas patrimoniais Como os guardas municipais Mas sim Mas sim A segurança pública E quer dizer Isso é bem claro Para você Um vigia Ser transformado Em guarda patrimonial Isso aí É Mais do que Uma lei municipal Abaixo do prefeito Querer Isso não é Nada equivocado Nada errado Não Não é inconstitucional Como disseram antes Se quiser ser Até guarda municipal Podia ser Depende da gestão Está certo Depende só do gestor Do prefeito Nada impede Isso acontecer Ah mas Os homens Teram Com O cede guarda Entrou com um projeto Contra Da justiça Não tem problema Nós que Os vigias O próprio Defensor público municipal Procurador Será que Fizer a defesa O advogado Dos vigias Fizer a defesa E mostrar A interpretação Dos dois São semelhantes E tudo segue No mesmo rumo O vigia É o guarda Do passado O guarda É um vigia Moderno Equipado E fardado Simplesmente isso Está certo Não sejamos orgulhosos Mas é isso Quero aqui dizer para você Que não perca o programa Segunda-feira Uma convidada Muito especial A minha amiga Essa guerreira Membro do sinicato Auzaneide Auzaneide É uma representante Tanto intermunicipal Como estadual E nacional Uma mulher Que luta Tanto representando As mulheres Como representam Os trabalhadores Para isso Precisa de garra Determinação E ser inteligente Auzaneide Tem horas Que se comporta Até como jurídico Porque entende Compreende Está certo? Auzaneide É a nossa convidada Que vai estar aqui Na TV Vigia Segunda-feira A partir das nove horas Da manhã Convido você Para nos acompanhar Para assistir esse programa Que vai ser maravilhoso Com essa visita Da Auzaneide Que vai estar aqui No nosso estúdio Da TV Vigia Participando desse momento Tá bom? Então desde já Quero agradecer A atenção de vocês Dizer da alegria De estar aqui Mais uma vez E principalmente O Alexandre O Alex Oliveira Que é o meu DJ Ou o meu diretor Produtor Que nos colocou Que nos presenteou Com esse projeto Chamado TV Vigia E nos coloca no ar Não é? Graças ao Alex Oliveira Nós estamos no ar Quero mandar um abraço Para o seu Arthur Pereira Gomes Seu Arthur Vamos já chegar aí O seu Arthur Pereira Gomes É o responsável Do projeto aí Cruzada FM Que vai retransmitir A TV Vigia Também Tá certo? É um parceirão nosso Que está chegando Com a gente aí Se Deus quiser Mandar um abraço Para o Davi Barros O Davi Barros É um comunicador Do rádio Que Desculpa Davi Barros Faz um sucesso Mais hoje no rádio Tá montando A rádio dele aí Já já A rádio dele não A rádio é grande aí Já já Vai estar bombando Na rede social Tá certo? Então Grande Davi Boa sorte Meus parabéns Aí pelo projeto Estamos aqui A TV Vigia Para lhe apoiar Para lhe ajudar No que for possível Tá certo? E assim Assim a gente agradece Né Alexandre Que vem te acompanhando Que vem comentando Que vem curtindo Os nossos vídeos TV Vigia Fica por aqui Uma boa tarde E até um outro momento TV Vigia Volta a qualquer momento Pode ser mais tarde Pode ser amanhã Ou depois TV Vigia A TV Web Já que nós A partir de agora A TV Vigia Web Traz para você Categoria em Luta Um programa Com muita informação Trazendo para você Entrevista Base papo E aquele alô especial Fique ligado Fique ligado E participe No Bom Dia Cidade Saúde é um assunto Que não pode faltar E nesse momento A saúde que mais me interessa É a do meu bebê E aí surgem um monte De dúvidas Será que mulher grávida Pode pintar o cabelo? Será que pode comer de tudo? E a mais importante Será que mulher grávida Pode tomar a vacina Contra a gripe? A resposta para essa questão É muito simples Pode não Deve Isso porque o risco Da gripe em mulheres grávidas É ainda maior E pode levar até mesmo A um parto prematuro Oi Mari Chegou um presente para você Que lindo E aí Já escolheu o nome do bebê? Olha Tá aí um assunto Que agora Com a saúde em dia Vou começar a pensar Com bastante calma O centro da tapioqueira O centro da tapioqueira Aqui em Messejano Na C040 Você vai saborear As melhores tapioca Da região Aqui no centro da tapioqueira Lá na tapiocaria Lachonete Ou Messias Tá certo? Ou Messias Que tem como gerente O Antônio Carlos Você vai saborear A melhor tapioca Ou as melhores tapioca É preciso que você Venha acompanhar de perto Venha conhecer Vai fazer uma reunião De família Dá um pulinho aqui Tá certo? C040 Aqui no centro das tapioca Das tapioca Né? Esse shopping maravilhoso Só de tapioca Olha Cada tapioca deliciosa E você só consegue realizar Esse desejo maior C040 De comer tapioca No centro das tapioqueiras Lá no Messias O Messias Sente vários sabores Cada um mais delicioso Acompanhando aquele cafezinho Ó É isso aí Então obrigado Tchau 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 Tchau